Senhoras e senhores, voltamos, né, parazinho do caralho? Voltamos. Fale alto. Vou ouvir. Voltamos. Voltamos. Orelha passou sema de pica na boca dele. Tá brilhosa. Não, isso é manteiga de cacau pra hidratar. Isso, pra hidratar a boca queimada de pedra. Vamos receber ela aqui, ó. Muitas pessoas, ninguém pediu. Mas ela falou assim, ó. Por que que eu não vou nessa bosta? Por que que eu não vou aí? Com vocês, senhores e senhores, a mulher que mora lá em casa. Olá. Olá. Tudo bem? Fala olá pra cá. Tudo bem? Ela mora lá em casa. Olá, tudo bem? Olá, mamãe. Mamãe? Que tipo de tamanho, rapaz? Quer tomar o quê? Ela escolheu Bênis, porque a bicha aqui é fotogênica. Bênis dá o quê pra nós? Porra nenhuma. Mas se quiser dar, a gente quer. Se quiser dar, dê pra nós. Isso, cafezinho com leite e cachaça, o Bênis aqui. Obrigada. Pois bem, a mãe é comer lá em casa. Opa! Viva. Não quero ser com a fonte. É um prazer estar aqui. Não bebo não. Não bebo não. Não bebo não. No seu programa. No seu programa. Como é que é morar lá em casa? É muito bom. É muito bom. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Tu sabe que essa mulher mora lá em casa, né? Eu sei, sim, senhor. Tu sabe quantos anos de cu essa mulher me deve? Eu queria que o senhor fechasse a caixa. Vixe, mano. Muitíssimos. Vamos explicar para o Brasil a partir de agora. Ah, é que eu prometi que você... Se nós nos casássemos. Isso. Era um cuganho. Se você caiu, o problema é seu. Eu não posso fazer nada. Tá vendo parar? Eu prometi, mas... Você me ajuda? Eu não vou morir nesse negócio, meu irmão. Você me ajuda? Eu falei assim, se você casar comigo, eu te... Liberava o furigo. Ele casou. Sim. Mas eu não disse quando eu farisei isso. Eu não falei, ó... Na noite de núpcias ou uma semana depois. Estamos casados. Depois que o Guto ainda vem, eu não quero mais. Pode ser que aconteça a qualquer momento. Qualquer momento. Inclusive um caralho que acontece hoje. Tu acha que acontece hoje? Nada pra Deus é impossível. Não, Simba. Acho que Deus não se mete nessas coisas, não, né? Você tem que acreditar. Eu acreditei. E aí teve várias outras entrelinhas que levaram nós ao caminho do cu. Levou, foi. Levou, mas não chegou lá, não chega. Vai chegar perto. Nós fizemos uma aposta, eu ganhei aposta. É verdade. E o menino nada. É verdade. E o Boutico nada. É verdade. Falou que ia me dar o cu se eu desse uma Louis Vuitton. É verdade. Eu não quero participar disso, mas... Você vai participar. Mas o senhor deu uma Louis Vuitton? Duas, Louis Vuitton. Duas. Se o senhor me desse somente uma, eu vou... Só uma. Ou parar, falou que se desse uma Louis Vuitton, ele me dava o cu. Brincadeira, mano. Dê pra ele. Dê pra ele, então. Não, para. Ele não é uma pessoa... Ele não é uma pessoa muito limpa. Assim, pra se comer um cu. Besteira, mano. A Louis Vuitton é a minha jeito. A minha jeito é a minha jeito. Eu quero que o Brasil, em primeira mão, ela não quer que eu conte essa história. Mas como eu não tenho filtro na vida e nem porra nenhuma, eu cuspo. Não cuspa, não. Obedeça, porque senão não vai rolar o bichão. Toma, mano. Escute, como eu não tenho filtro na vida nem nada, eu vou contar uma história pra vocês aqui, que ela não queria que eu contasse antes de vir aqui, que eu falei. Vamos combinar uma história? Ela falou, não, vamos um freestyle. Eu acho que é mais honesto. Sabe o freestyle? O Ronaldinho Gaúcho jogava freestyle, jogava bola pra cima e a pá parava no cu. Aquilo era freestyle? Isso. Eu não entendo essas palavras em gremio. Então pronto. Eu quero que você conte. Ela vai ficar puta comigo, mas enfim. Todas. Conta a história do Rapaz do Doce. Não. Conta o Rapaz do Doce. Não. Ela não quer contar nada. Ela vai contar sim. Não. Vai sim. É não. Conta o Rapaz do Doce. Deixa isso falar. Posso dar uma prévia da história do Rapaz do Doce? Racunha. Tá, deixa aqui. Não, eu vou contar primeiro a minha parte. O Rapaz do Doce estudou com ela desde pequeno das escolas do ensino médio, que o rapaz queria o priquitinho. O rapaz faz doce. O tabaco. Isso. Isso. E ele só quer. Só amulestando de longe. Só acerando. Darrapaela Babalu e não sei o que. Coisarada. Você sabe, rapariga. Aí ela era rapariga. Era não. Era? Escuta. Pode ser que sim. Aí esse Rapaz do Doce com o acerando. Esse Rapaz do Doce casou. Aí ela falou, o dia que eu casar, Rapaz do Doce. No casamento dele. Falou no casamento com o Rapaz do Doce. Você foi convidada? Nós éramos amigos. Rapaz do Doce. Aí, no dia que eu lhe convidava o Rapaz do Doce. Quando eu for casar, você vai fazer meu doce, Rapaz do Doce. Escaparar a cidade dela do Doce. Entendeu? E aí, ela levou o convite pro Rapaz do Doce, do nosso casamento. Óbvio. Retribuí a gentileza do convite. Tu tá achando que tu fosse bonita? Não. Eu retribuí a gentileza do convite. Foi um ano depois. Não. Agora, agora você parte de atenção. Como é que o cabra foi aferro doce pro nosso casamento? Sim. E ele não comeu o doce? Não. Ele não foi no casamento. Porque ele tinha o outro casamento à noite. Ele não foi no nosso casamento. Eu não comi o doce dele. Comeu sim. Mas ele comeu o doce do senhor. Será, Rapaz? Pode ser. O papai está perturbado. Pode ser. Calma, papai. Calma, papai. Essa história do doce, tu me desceu até hoje. Não. Como é que tu faz o doce? Vamos resolver isso hoje, papai. O senhor vai se curar. Papai, vai, vai, vai. Mas assim, o nosso casamento foi à tarde. Sim. E ele tinha um casamento maior à noite. Sabe por que ele não foi no casamento? Uau, uau. Porque ele não aguentava ver eu lá comendo o docinho dele. Uau, uau, ha, ha. Bom, eu não sei. Sabe o que é isso? Como é que pode isso? Eu quero que ela conte a versão dela, papai. Conta, dona Fabrício. Não, escute. Ela levou o convite de casamento. Sim. Peço doceiro. O senhor tá querendo saber o que, papai? Seja mais claro. Ela tá ficando cansada. Ela pode se cansar. Não dê tempo de ela inventar uma história. Você quer saber de que, me diga? Eu perguntei. Ele quer saber de que, dona Fabrício? Não, o cara chorou. Quando ela deu o convite de casamento, ele chorou. Chorou por quê? De emoções em fazer doce? O que que chora fazendo brigadeiro? Pergunta por que ele chorou? Eu adorei a risada. Ele chorou assim como eu também chorei. Ela chorou também, rapariga. Eu tô sabendo. Eu vou me separar. Por quê? Não! Nada disso. Porque ele sabia do quanto eu queria casar. Ele se emocionou comigo. Ela queria. Eu queria casar. Eu já tinha 31 anos. Sim. Já tava no Caritó, como ele mesmo fala. Tava não. Eu já era um boleto vencido, segundo o meu tio. Com 31 anos? É. Eu era um boleto vencido. Tem muito tempo, né? Diga, dona Fabrício. Aí, quando eu levei o convite pra eles, nós nos emocionamos. Foi! Porque ele tinha casado um ano antes. Foi! Que emoção besta é essa? Eles eram meninos? Não! A mãe dela não se emocionou. Eu não emocionei. A amizade é dela. Ela se emocionou. Eu acredito, eu não acredito. Nada disso. Emoção de ter casado. Você levou o papel. Porque era a realização do meu sonho. E por que você quer chorar se o sonho é seu? Porque é meu amigo. É amigo dela. De criança? Sim, de criança. Ele não queria comer um pequeno? Eu sei que ele queria. Não queria mais nada. Não. Ela levou... Eu quero beber agora um pouquinho. Tá ficando um clima muito pesado aqui. Eu me lembro daquela música... Ei! Bota pra tocar? Bota pra tocar? Com letras douradas... Num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Rapariga. Ela gostou. Ela sorriu. Ele foi no casamento? Não foi. Porque eles tinham um outro casamento a noite. Licença, papai. O senhor tá querendo saber do que especificamente? Meu Deus, eu falei pra você. Meu Deus, faz seis anos. Vai fumar pedra aqui não. Não faça. O senhor quer saber se ela botou gaia, papai? Fique desgasta. Deixe que secou no rio. Jamais, papai. Isso não. Acabou respondeu, filho. Me perdoe, dona Fabrícia. Não, tudo bem. Eu tô falando. Não, eu quero saber. Quer saber de que? Porque o cabelo não foi. O cabelo não foi, o cabelo não foi. E tu queria que aquela desgraça fosse pro teu casamento, papai? Claro! Eu não comi o doce dele. Eu queria fazer inveja. Eu não comi o doce dele. Mas você comeu o que ele queria comer. Mas você ainda não comeu o que você realmente quer. É, não vai. Realmente, né, Brasil? Ele tá magoado mesmo. Porque, né, por nada... Não fique magoado. Não. Não toque em mim! Deixe de ser besta. É, vai dar uma hora, né? A senhora é magnífica. A senhora é magnífica. Vamos fazer um pouco. Ganou tudo. Só no Louis Vuitton. Você é bobão e caiu. Uau, uau! O Louis Vuitton é boia no guarda-roupa. E o boutique... A Fabrícia ninguém sabe. A Fabrícia é uma pessoa de opiniões fortes. É. A Fabrícia é uma pessoa que é... Não, não de opiniões fortes. É de opinião. Carne de cu. Essa mulher é carne de cu. Tudo te leva pra esse lugar. É, sempre. O caminho nos leva ao... Ele adora chiclete. Eu adoro chiclete porque é chiclete. Enfim, carne de cu. É, isso aí. Opiniões fortes. Toma. Quando as pessoas falam mal de mim, a primeira pessoa a me defender é essa cidadã. Pronto. Põe aí. Que coisa linda disso, cara. Quero participar de conversas assim. Hum, inteligentes. Boa. Só que passou, passou. O cara é pra você defender. Vou defender quem? Vai defender o cara do doce? Mas por que ele tá lembrando do cara do doce, meu irmão? Já esqueci. Eu já tinha acabado a porra da história. Aí me viu o filho da puta que faz doce. Dona Fabrícia, não foi nada disso que ele tá pensando? Não é verdade? Nada disso. Cara, velho você. Tanto tempo você... Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fala, meu amor. Te defendo. Eu estou aqui falando, você não fale mais na porra do cabra do doce. Ou eu vou tá fome na porra dessa caixa com você dentro. Você vai lá e fala, filho de rapariga do doce. Pois bem. Voltando. No caso nós temos, né? Assim, eu sei que todo mundo tem um passado. Mas passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Você sabe, né? Eu prefiro não entrar nesses negócios. Quem come? Se você souber, você não come. Ah, põe, eu come? Lá em casa tem uma coleção de copinho. Copinho de balada. Dua risada da rapariga. Aquela aí, aquela aí. É feliz. Ela é feliz. É só feliz. Eu sou vagabundo, filho da puta, né? Ela é feliz, né? O pau no cu. São mais de 180 compros. Diferenciado de balada com data, nome e fornicação. Não quer dizer que ela foi em todas. Tinha fornicação. Que verve, né? Que verve, né? Não quer dizer que ela foi. Ela pode ter comprado alguns copinhos. Não comprei nenhum. A senhora foi em todas? É. Mas eu sei que ela se comportou. Se a tua vida é paia, problema é teu. É o feitiço virando com outro pau no cu, né, cara? Fica bolinho. É nisso que dá. Tu fica bolinho. Tu fica com catucano ela. Que não sei o quê. Se ela começar a botar pra rombar aí mesmo, vai dar rindo pra tu. Vai rindo. Quantos copinhos tem? Uns 140, talvez eu contei. Foi. Só de balada. De revestres. Eu sou marido legal, cara. É uma beleza. Eu sou marido legal. Você é? Ó, qual que é o cara que tá namorando? Eu tava namorando. Comendinho, pequitinho. Oh, Deus. Ela tinha comprado... Namoro novo. É namoro novo. É namoro novo. É hora que eu tava mais transo. Tá chicletando, tá chupando. Tá gostoso. Tá machista. O pessoal fala, as piadas do Ceará é machista. As piadas do Ceará, não sei o quê. Quem mais me dá ideia de piada imoral é essa senhora. Você tem passado bem lá na sua casa, eu acho. Mas é ela que me dá a ideia. Chupar o prequito. Língua mola ou língua dura? Quem deu a ideia? Ela. Ela ficou contente. Ela ficou contente. Ela ficou contente. Ela ficou contente. Ela ficou com a língua mole. Oh, meu irmão. E eu era língua dura e acelerado. Era mesmo. Mas ela... Era mesmo. Era mesmo. Ela que ensinou. Ela que ensinou. Oh, segura na cabeça. Bem no fim, você é lenda por minha causa. Você acalma. Você tá indo longe demais. Toma, cara. Você não pode dar lima. Eu falei pra tu parar lima. Se você ficar do lado dela. Eu prefiro morrer porque ela tá certa a mim. Tu fica divertindo com ela, capucoro. Essa da língua mole é dessa cidadã. Oi. Queime. Você acalma. Me empurrou? Me empurrou, senhor? Qual outra que eu te dei? Ah, várias piadas. A outra do... Ela que me encontrou que a mulher peida pelo cu. Sabia disso? Eu não sabia. Não. Mas vem do cu. O peido... É, vem de trás da frente. Você sabia disso? Pará. As mulheres quando estão de leg. Que tá tudo apertada aí. Não é só de leg. Acontece. Eu não sei por que acontece. Dá um vácuo. O peido sai do cu, anda a costura e vai no prequita e sai. Ela peida duas vezes. Não, é uma soma. Mas sai do cu... Acho que é o ar, não é? É o ar. Mas eu quero saber qual outra putaria que ela ensinou. Não, esse tipo de putaria que ela ensinou ela. Você gosta de lavar o pau bem direitinho, assim, no meio da... Você pegou doença uma vez porque não lavava. Aí eu sei. É coisa que ela nem sabia disso, pai. Não precisa falar da minha doença. Mas você já tá curado. Eu já tô com a minha graça. Dá bem, né? Ele nunca passou nada pra a senhora? Não passou nada. A senhora nunca passou nada pra a senhora? Não. As conversas estão ficando muito pesadas. Nós temos aqui um tráfico de pomada. Você não sabe que é pomada. Aí... Continua, meu amor. Obrigado. Vixe, mãe. Ela é incrível. Ela sabe a hora de agradar e desagradar. Aí é foda. Essa mãe é psicopata. É nóis. A terceira guerra mundial sabe por causa dela. Enfim. Vamos lá. Quem me ensinou esse negócio do peito do periquito? Foi ela. Da cabeça da pomba. Da cabeça da pomba. De lavar. De lavar. Negócio de lamber tabaco. Isso. Mas quem me ensinou a lavar a pica? Foi ela? Que? Foi como... Você só prendeu isso com 30 anos, pelo amor de Deus. Bicho ceboso. Me perdoe, papai. Deus do céu. Como é que não caiu a rola? Não foi isso? Eu não estou dizendo assim. Aí o povo chupava. Assim, ó. O povo chegava, pegava minha rola e chupava. O senhor andava num lugar bem complicado. E também. Agora quando você casa, você sabe. A boia pegando tua rola assim. Ela fica assim, ó. É mim, mafo. Você lavou as voltas aqui? Não. Vai lavar de novo. Vai lavar de novo. Passar água quente. Óbvio, né? Ela andou nas festas, Misa. Como que você não tá falando que anda nas festas? Eu vou queimar essa caixa com você dentro. É. Então, esse tipo de coisa, quem me ensinou o Fabrício. O que que eu ensinei pra Fabrício em trocar? Aqui, mano. Fazendo a queimada. O que que eu ensinei pra cozinhar, né? É verdade. Que desgraça. Mas aí, peraí. Não, não. Eu não sabia cozinhar quando a gente casou. Nem precisa. Mas ela pegando na sua roupa. No chicote. Tô botando ela pra cozinhar. Eu ensinei ela a cozinhar, porque ela queria aprender a cozinhar. Eu queria aprender, eu não sabia. Minha mulher tem um grande problema de coisa. Uma vez por ano, nós fazemos uma viagem. Uma vez por ano. Eu ainda vou aprontar uma goela muito grande. O medo dela é que eu largue ela em algum lugar desconhecido. Todo aeroporto que não chega fora do Brasil, ela chora. Mas isso é trauma. É trauma de infância. Trauma de quê? Quando a minha mãe sumia no mercado. Que ela fosse embora e me largasse. É trauma. Nossa. Mas ela não me deixava, porque ela queria. Tipo, ela falava assim, vai lá na gôndola e pega o macarrão. Eu ia pegar o macarrão. Então, meu bolo tava lá e não tava mais. Eu tava em outro lugar. Eu também fica assim até hoje. Eu tinha 5, 6, 7 anos. Tava ansiedade, né? É. Eu também fico assim. É trauma. É. Foi o trauma que eu tenho de cu até hoje. Você vai vendo que um círculo, né? É. Mas o meu é de infância. O teu de infância? O meu é de infância. É. Porque o menino comia meu cu. O meu? Feche, feche, feche. Não, não fico perto de quem dá cu, não. Feche, feche. Feche a cara. Feche a teu cu. Uau, uau. É trauma. Aí você vai ver. Todo aeroporto que nós chegamos. Nós chegamos no aeroporto. A primeira viagem que nós fizemos foi na Itália. Pra onde? Pra Itália. Caraca. E o moleque doido? 2019. Não, é que foi a Lua de Mel. Porque assim, a Lua de Mel nossa, nós passeiamos com minha mãe. Sim. Lua de Mel e a Lua de Mel. Nós três. Porque depois, ai, não tá dando... Eu levei minha mãe pra praia. É perfeito que ela não te deu o boutique mesmo. O que é aquela bicha que tá aqui? Que, 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 que? Que você tava fazendo lá naquela? Eu sabia. Já tava tudo combinado, tudo certo que ela ia. Não teve problema nenhum. A senhora deixou. A senhora é boazinha de mãe. Aí nós tá. Nós descemos no aeroporto. Aí ela falou, a primeira vez que eu desce em qualquer aeroporto, eu vou fumar um cigarro. Desci, peguei as malas lá, deixei ela com as malas. Eu falei, vou ali já volto fumar o meu cigarro. Quando eu volto, tá essa mulher. Ah! Eu falei, o que que foi? Que essa mulher em pranto. Achei que você ia me deixar aqui. E tinha voltado pro Brasil. Mãe pia. Aí por causa do mercado. Foi, foi. É traumático. Mas como que eu vou levar ela pra Itália, pagando passagem, que era só pra deixar ela lá e voltar? É normal. Ela viaja. Essas crises de ansiedade erradão mesmo. E o senhor sabia que se eu ficar muito tempo assim, sem beber, eu posso ter? O senhor podia me ajudar? Assim como eu tenho medo de ficar presa em banheiro. O que é? Sabe? Você não vai na porta comigo do banheiro e fica me esperando? É, eu tenho que ficar vazando na porta. É, licença. Sabia que eu também odeio ficar fechado. Não gosto de elevador, essas coisas. O do banheiro eu não sei porquê, mas eu tenho medo de ficar presa no banheiro. Uma vez eu fumo pra Brasília. E aí o banheiro do hotel, mas fiquei com medo e fumo pra Brasília. O banheiro do hotel não tinha porta. Conta pra turma. Foi recém, já recém reformado. Eu fiquei sabendo que aqui era um hotel de passagem. Fiquei sabendo agora lá em Brasília, sabia? Não, me conta. O andar que nós estávamos, foi o menino que trabalhava no setor hoteleiro. No setor hoteleiro. Eu falei, rapaz, eu fiquei naquele hotel ali e o banheiro não tinha porta. Aí o Cabo falou, então, embaixo é hotel de passagem. O pessoal vai só dar cu e volta. Essa era a época de tempos de aflição, né amor? Isso. Aí nós chegamos no hotel. Primeira coisa foi tirar, colocar as malas, não sei o quê. Tira a pele. E aí eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro que eu fui fechar a porta, não tinha porta. A hora livre. Aí a gente veio pra trocar do hotel, porque eu não ia... Não. Não. Eu tive que descer, você acabou lá. Você acabou. Entrou pra cagar. Tem certas intimidades que não dá. Ela cagou. Eu tive que sair do quarto, ela cagou e voltou. Tem que parar de ficar arrengando com ela. Mas eu não tô arrengando não, não, amiga. Que porra mesmo. Isso são histórias baseadas em fotos reais. Mas nós trocamos do hotel. Não libera o menino, não libera o menino. Nunca libera, mas não vai liberar nunca. Essa mulher... Não, nunca não. Amiga, essa mulher pra cagar, ela demora quatro dias pra cagar quatro bolinhas? É. É verdade. Eu e 80% das mulheres do Brasil... Parabéns, sim! ...tem problema de ter assistido. Tá vendo, Stephanie? Tá vendo? Precisamente quando eu saio de casa. Geraldo, eu tô doendo. Desculpa. Se for de casa também... Eu caio e o caquecante. Eu também. Mas que elas não comam o que nós comem. Se elas comem, se o prato que nós comem... Eu ouvi todos os bebendo o óleo ali com aquele frango feito. Você viu o bebendo o óleo? Eu chupo o óleo do frango. Eu chupo tutando o frango. Nem tem tutando nem o chupo. Então, cuidado. Muita gordura não presta, não. Preste. Pra ela, preste. Quando eu comi minha comida... Esse dia, eu fiz uma moqueca de cação. Com azeite de dendê. Pia. Liguei pra ela de São Paulo. Eu tô cagando. Ela falou também, ô Gloria. É, mas uma vez. Pra você, foi três, quatro. Eu fiz só uma. O prazer dela é cagar quatro vezes. Foi. É. Ah, bichinha. É um problema. Sem isso, bichinha. É um problema. Mas a gente tem que chegar num consenso. Eu preciso de um médico especialista em cu. Quanto mais der o cu, mais caga. Tu caga, conta bem por dia. Oxi. Eu tenho prisão de vento, meu filho. Fecha a caixa. Que conversa dá pra ser. É rugi a unha? É rugi a unha? É rugi a unha? Ah, ó. Você viu a unha da Fabrici? A unha da Fabrici é muito bonita. As pessoas... Ei! Ei! Fica aí. Eu tô rato de bibi, já foda-se. Não, não tem nada a ver disso. Não tem nada a ver assim. Eu queria até mandar um recado pros parentes da Fabrici. Rapaz! Pera, não vá longe! Isso aqui virou um caso de família. Não, vai tomar no cu. Não dá a unha. Só dá a unha. Não, a unha tá bonita. Não, pode pegar a unha. A unha tá linda. Tá maravilhosa. Você quer ou não quer um nininho? Calma, é outro dia. É porque o pessoal se comanda. Tem pessoas que falam, mas a Fabrici você trabalha? Pra quê? Me diga, pega a unha. A incomodação com nossa vida... Sim! É pros parentes mesmo. Vamos tomar no cu. Amostra o anel. Amostra o anel. Um anel aqui. Ai, ela não trabalha. Como é que ela vai... Eu já dou trabalho demais, minha amiga. Aguenta isso. É, pra tomar na desgraça. Cuidar de papai. Cuidar de eu. Cuidar das minhas coisas. Cuidar do dinheiro que ela cuida. Comprar as coisas. Passagem, não sei o quê. Fazer os caraios. E de vez em quando ela dá o priquitinho. Essa mulher... Não dá tempo pra trabalhar. Não dá tempo pra trabalhar. Fora. Então o povo da família dela que se comoda com ela trabalhar, vão tomar no cu, né? O negócio dela aqui é só... Tabaco... E cuidar de papai e boutique no futuro. E cuida bem, não cuida? Cuida bem demais. Deixa o boutique pra lá. Olha que eu já tenho... Vai ser familiar com a atriz. Tem um golo, hein? A senhora tá tomando choconinho? Leite de burra. Isso. Vai pegando a doença agora. Eu vou tomar aqui. Tem mais alguma história? Eu quero se despedir. Fique tranquilo, dona Fabrícia. O que você quer me perguntar? O que você acha que a senhora... Tem nenhum negócio lá? Quando é que vai rolar o boutique? Fica quieto, menino. Chega. Eu respeito a sua mulher. Quando eu vou lá, não sei se perguntar a sua mulher da cu. Eu vou entrar no seu restaurante. Eu não perguntei isso. Não sei. Eu vou perguntar pois é. Dona Fabrícia, me perdoe. Perguntei isso não. Vixe, nossa. Eu não tinha coragem de perguntar lá de gato. Eu quero que você conte agora pra encerrar. Aquela bela história de roubar o pneu. Sua família não sabe também. Vai saber agora. Também que se foda a família dela. Pode fechar a caixa, por favor. Do pneu. Teve um amigo meu ladrão. Não. Não gostaria de participar. Você vai participar. O Emerson, nos tempos que a gente namorava, o Emerson morava num viveiro. Pombal. Um viveiro. Pombal. Ela agora vai te esperar. E aí, eu tinha... Mas tu ia andar no viveiro, né? Sim. Pagava dois pedaços pra ir dar o prequito do viveiro. Foi. Não é nada, é puro. E aí, eu tava pra ir nesse viveiro. E aí, não tinha como eu entrar no... Deixar no estacionamento do prédio. Veja a garrafa dessa aqui, menina, por favor. Eu tinha que deixar na rua o carro. Enfrenta o Pombal. É. Enfrenta o Pombal barra viveiro. E aí, era... Eu tinha na Xport. Que a roda e o pneu ficam pra fora. E a meio com tua mãe, a velha, que tem Alzheimer. Não é assim, não! E aí... Um belo dia, depois de uma noite bem quente. Sim. Com os tempos, né? É lá atrás. Aí, tá reclamando. Fecha, por favor. Eu não consigo... Você tá comentando um negócio que não precisava. Mas ela tá dizendo que tu tá mais mole, pô. Deixa eu fumar. E aí, quando eu entrei no carro, tinha um sinalzinho que tava o porta-mala aberto. Aí eu desci pra ver. Não tinha pneu. Essa história tem tudo, né? Não tinha pneu. Não tinha roda. Não tinha... Pegou tudo. Pegado. Pegou tudo. E daí eu entrei em desespero, né? Porque até então ninguém sabia que eu namorava com ele. Ninguém sabia que eu deixava o carro na rua. Ninguém sabia nada. Só o fuk-fuk. Pagava dois pedaços por dia pra dar o priquito. E aí... Isso é uma vontade. Fomos aonde? A gente foi lá no... Não. Ah, não. Eu fui embora, né? Meu pneu tava roubado e ela falou... E agora que eu não faço ficar em casa sem pneu? É. Eu falei, conheço um bandido. É. Eu conheço uma pessoa que vai ajudar. Eu falei, então veja como é que a gente faz. Aí no outro dia, apaguei o pedaço de novo e fomos até um restaurante de... Não era restaurante. Era um trailer. Onde fedia gás. E tinha cachorro preso no pneu. E os virilatas que ele cuidava lá. É. E umas panelas de pressão queimadas em cima da mesa. Ele não tinha água pra lavar os pratos, botava os cachorros pra lamber os pratos. E aí fomos atrás do senhor parar. De quem? Do senhor. Você lembra da roda? Se o pessoal achar que eu minto, lembra da roda da X-Spot? Você arrumou com pneu e tudo e um buquê de flor? No outro dia, tinha... Ele apareceu com um buquê de flor. A roda e o pneu. Você não lembra? E que você... Foi? Foi você! Foi? Meu Deus, eu tava drogado. Você lembra? Agora a droga vai me ajudar. Eu tava mesmo. Eu nunca vi nada disso. Eu provavelmente tava muito louco, filho. Eu tenho certeza daquela roda que ele peneira o meu. E apareceu lá no teu trailer. Eu acho que você roubou o meu pneu, que é impressionante você arrumar um pneu. Assim, ó. Liga leve a mesma roda da X-Spot. Vai com Sport. Aro no C das Quartas. O mesmo aro, pai. O L-X! Patrocina nós. Patrocina eu. Um cheiro no coração. A graça de todo mundo que achou esse vídeo. Tem mais alguma história, meu bem? Não. O que? Vamos pedir parte 2. Assim que ela me der o cu, ela voltará. Não sei quando. Vocês não irão verão aqui junto. Se você ver essa... É, mas nunca! Acompanha os stories. Se você ver uma dose ou história de que tiver Fabrícia, corrolou. Ela só vai aparecer assim. Só não sei se foi o meu. Não, mas é o seu. E nem o meu. Dando só pra lá com essa conversa de cor. Fecha a caixa. Instagram. A Fabrícia Ramos. A Fabrícia Ramos. Não manda comentário, não, que era sabato com esse comentário, pela caridade. Só manda coisa boa. Eu tenho traumas. Licença. Passa o seu Instagram, meu bem. Também não gosto, meu. Passa o seu Instagram. Isso. Eu não sei nada. É arroba o Emerson Pará, com W. O Emerson. É o W. Arroba o W. É o Emerson Pará, tá bom? Obrigado. Deixa o like pra nós. E fala assim, Fabrícia, dá o cu pro Ceará. Que era aí uns partidos. Deus é bom.